Olha, eu respeito o ministro Toffoli, ele sabe a grandeza e a dimensão do cargo que vem a ocupar e estou absolutamente sereno em relação à sua conduta. O que acho, e aí concordo com o ministro Marco Aurélio, é que nós não podemos afrouxar as regras em razão, sobretudo, de termos na disputa um governo que mostra muito pouco respeito a ela, seja na convocação de cadeias de rádio e televisão para fazer propaganda eleitoral, seja na utilização de estruturas do governo quase que diariamente também para fazer campanha eleitoral, seja com a propaganda bilionária de empresas, de bancos públicos em especial, que não focam o objetivo do banco, mas sim o interesse do partido que está no poder. Eu acho que toda vigilância é necessária e é bem-vinda, mas eu tenho confiança que o ministro Toffoli saberá conduzir com a dimensão pública que tem de forma isenta e equilibrada as próximas eleições. A parte da pauta dos trabalhadores, da Força ou mesmo do SDD, é a revisão do fator previdenciário e também as 40 horas semanais. Como é que o senhor pretende trabalhar essas duas questões caso seja eleito? Olha, eu convidei o companheiro, me permita chamar...